Olha aí família, vamos ali buscar, buscar tropa, vamos levar um gado no curral, quero que vocês dêem uma olhada no pasto aqui, olha aí, a altura da moto aqui ó. Tá bom bichinho. Olha a tropa aí, tudo gorda, grana fina já veaca já, quer ir pro lado contrário já. Olha a tropa, olha a tropa, olha a tropa. Cheio aqui, por causa aí já já eu volto mais tarde. Curitiba riado não, beleza. Vamos ver no solzinho né Curitiba, já comi uma raçãozinha, fiz um negócio aí, igual você falou ó, botei salasca, acabei até no fundo, até ficar nessa altura aí, tem uma viga. Dei a torneira de lugar aqui, já botei a roda aqui, só alegria agora aqui ó. Voltou de novo, aqui pro lugarzinho, tudo limpinho, tranquilo, agora vou arrear ela, ela vai descer pra pasta. E eu trouxe a boiada aqui no curral, olha lá. Esse aqui é o lote que não tá na ração, tá só no proteinado. Lá no passo queimado, é um trabalho pra me trazer, tô até meio rouco aqui. Aí eu prendi esse boi aqui, porque no dia que soltou, me enroscou o pé na cerca, e eu tava esperando aqui pra curar ele. Aí eu vou curar ele, acho que eu vou aplicar o antibiótico. Minha vermexina também. Aí eu já falo pra vocês, deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui tá uma terramicina, uma nota bicheira. Passando esse aqui também, é direito a tudo. Um top line, embaixo tá um pouquinho. Passar um top line nele. Esse aqui acabou. Passar um top line nele, pra não pegar bicho de novo. Antimicrobiana e anti-inflamatória. Antibiótico e anti-inflamatório. Praticamente a mesma coisa, mata bicheira. Um Dectomax, que esse aqui é bom que não pausa bicho de novo. Eu já trouxe de casa um pencevete. E um Borgal. Antibiótico, a base de sulfamicina. Eu vou ver aqui. Bom, Borgal e Terramicina é a mesma coisa, né? Antibiótico e anti-inflamatório. Vou aplicar esse Borgal aqui, que eu acho que ele é um pouco mais forte. E o anti-inflamatório fica a base desse aqui. Beleza? Eu já volto aí. A boiada aqui acabou o serviço. Demorou um pouquinho, né? Que eu tava esperando, mas acabou. Ó o pasta aqui. Ó o MG5. O MG5 voltou bem, viu? Vedou ele aquele tempo lá. Foi muito bom pra ele. Os milhetes secou. Esses grandões secou tudo já. Mas tem uns pequenininhos que tá brotando. Mas o MG5 aí tá vindo forte já. E eu já coloquei gado aqui uns dias já. Ficou uma semana e meia aqui umas vacas aqui que desmamou. Tá muito bom o pasto. Tá meio escuro aí na filmagem. Acho que o sol tá atrapalhando, mas tá bem bom aqui o pasto. Curitiba, né Curitiba. Trabalhar hoje, né? Tem mais tocar esses bois lá. Aí eu vou fechar no vinho que vai matar amanhã. Vamos ver. Espero que esse meu boi sare. Mas provavelmente eu devo ter que trazer outra vez aqui no coral. Geralmente não sare de uma vez só assim. Mas... É melhor. Terminando de tocar lá eu já volto aí. Ó. Vamos aqui no take. Ó. Mas tá chique agora. Mostrar aqui o... Bombassa gigante. A prisão cheia d'água. Como é que tá? Tá com um gadinho aqui. Tá com uma... umas vacas solteiras aqui. Dei uma apartada nelas e umas novilhas que vai matar. Onde fez um... Ah, sobre o trator. Tá bom, pastão. Aí. Tá bem. Tá bom. Tá boa a partir daí. Tá boa, tá boa, tá boa. Tá boa, tá bom? Tá boa. Tô. Tô, T, tô, tô, tá, aí. Tô, Tô. Tô com que, tê? Então desde lá A vacada lá no fundo Dá uma parada aqui Aí Agora ela vai trocar uma Trazer um gado aqui no curral E trocar de pasto Beleza Levando esse Esse gado aqui no curral agora Ele tava aqui nesse pasto 27 cabeças Ficou 15 dias aí Tava começando a A dar uma comida já Agora eu tirei Vou levar no curral Vou tirar os toros ali Senão Dá briga né No pasto Com o vizinho E eles vão vir pra esse pasto aqui agora Essa vacada aí Agora vai ir e vai esquecer delas Pastão lá tá bom Faz tempo que não tem gado ali Depois eu tenho que dar uma mexida Nessas vacadas aqui também Que aqui tá começando a comer já Mas hoje é É esse gado de cá Ele vai de um curral Aí eu tirar o soro Porque não dá pra pular com o soro E aí Calhou que é Amanhã já vai dar O dia de tirar eles Mesmo pra fazer a estação de monta Eles podem ficar só até amanhã Só Que dá os 72 dias Depois de De ter feito A inseminação lá E aí nós Esse é o servicinho de hoje Vamos levar lá Apartar eles Apartar mais uma Mais uma novilha aí Pra Pra deixar mais perto do curral Pra quando for matar Porque vai ficar no pasto longe agora E é isso aí Bom tá aí depois Muito trabalho Tá apartada Vai pra esse pasto aí agora Vai ficar uns dias aí Agora nós vamos ter que Ir ali na cerca E quando eu tava Tocando esse gado pra cá Não sei porque Deu a louca Mano o vídeo é desse pasto aqui Tentou pular pra cá Tá enroscada lá na cerca Vou desenroscar lá E vocês Pra achar uma posição Pro celular melhor E vocês vai acompanhando Vamos lá agora No fim do dia Só coisa pra cabeça A graciosa aí Pra arrumar um pedaço De pau Pra mim Como é que nós faz Uma pata dela E isso aí vai fazer Igual o outro boi Já vou pegar um mata-bixeira Jogar aí E aí eu vou Continuar Tchau 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 Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Foi boa para pular a cerca? Tchau. Não foi boa para pular a cerca? Agora levanta. Tchau. E volta. E volta. Vamos. Vamos. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Não tem uma passadinha, né? Ô, novel é o trem mais besta do mundo, viu? Ô, trem boa é o tal da novilha. Olha lá. Deixou indo aqui que tem gado no curral ainda. Chegando em casa aqui agora Sem que eu não descer E não é uma luz acesa Vamos ligar o flash aqui Da câmera do celular E nós vamos chegando Onde você vai mula Meu Deus do céu Oi Pitinha Com o apetite Vou fechar esses carneiros Vou zerrar a mula Eu vou soltar os cavalos primeiro Vou acender alguma luz aqui Oi Coringuinha Por que você está solto hein Ai você dá trabalho hein Vou soltar esses cavalos Vou fechar esses carneiros Terminando o vídeo aqui Valeu, tchau, obrigado